Fala da grana Deu tão rápido, meu peito Cerrou o round E o Leo está cansado, o Leo Smith quebra-osso está cansado Vai montanha de músculo, mostra os músculos Do outro lado, o Pedro que está só no aguardo da próxima etapa da luta O Leo, defende, não, só defende, senão você mata o guri O treino é bom e conserva o treino Porrada! 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 O Leo, defende, senão você mata o garoto